Certa vez, um jovem pastor negro americano ousou sonhar, e o seu sonho mudou a história da nação para sempre. O jovem ministro Martin Luther King Jr. inspirou multidões, sonhando com um lugar onde as pessoas não fossem julgadas pela cor da sua pele. Um sonho que manifestaria o reino de Deus. Um sonho cujo preço aquele jovem pastor estava disposto a pagar para vê-lo realizado. E pagou. Foi um sonho que deu forças para o jovem cristão britânico William Wilberforce dedicar sua vida para o fim do tráfico negreiro. Um sonho levou William Carey, um simples sapateiro, a se mudar para a Índia e traduzir a Bíblia para inúmeras línguas daquela nação. Foi um sonho que fez George Miller lutar com todas as suas forças pela dignidade dos órfãos que sofriam nas ruas das grandes cidades inglesas. Vitórias foram conquistadas por causa de sonhos. Igrejas foram plantadas por meio de sonhos. Países inteiros foram transformados porque alguém ousou sonhar. Sonhos de um reino que não é deste mundo. Mas estes não foram apenas sonhadores. Eram agentes. Pois sabemos que os sonhos sozinhos não podem fazer nada se não vierem acompanhados de horas de oração, suor, lágrimas e, se necessário, até o sangue daqueles que ousam com o reino sonhar. Estes cristãos eram simples, brancos, negros, ricos e pobres. Homens, mulheres falavam línguas diferentes, mas em si pairavam o mesmo e indescritível anseio pela manifestação do reino de Deus nesta terra. Eles eram agentes do reino. E você? Quer marcar a história ou vai passar em branco? Missionar 2016 Agentes do Reino Música